Olá, amores! Hoje venho trazer mais um vídeo para vocês de maquiagem para os olhos em tons de marrom. Primeiro eu vou passar um lápis marrom em toda a minha pálpebra. Esse lápis aqui é da Bella Femi. Com o dedo mesmo, vocês podem dar uma espalhada para uniformizar. Não tem problema manchar um pouquinho, que depois a gente remove essa sujeição. Agora eu vou pegar esse tom mais clarinho e colocar no cantinho do olho. Com o pincel de esfumaçar, eu vou pegar esse marrom mais escurinho aqui. Passar bastante no meu côncavo. Passar muito no meu côncavo. Vou dar mais uma clareadinha com aquele tom mais claro que eu usei, aqui no meio. Só pra ficar um contraste legal. Vou usar agora um delineador, esse que eu vou usar é da Colortrender, da Avon. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, meninas, como vocês podem ver, o delineador deu uma borradinha, mas não tem problema. Você com corretivo, você vai moldando o delineado. Vocês podem ver que ficou meio sujinho, né? Então vamos dar um jeito nisso. Vou pegar o pincel e com o corretivo, você vem dando uma... Pincelado. Agora eu vou pegar um iluminador, que vem na paletinha de sombra mesmo, eu vou usar esse. Vou passar aqui, gente, a sobrancelha. Prontinho. E aí, vamos dar um jeito nessa sobrancelha? Vou usar esse pincelzinho mesmo. Vou usar esse tom de marrom. E aí, vamos lá. Então, nessa parte aqui que eu coloquei o corretivo, vou passar um pouquinho de pó. Agora eu vou usar esse lápis aqui preto, da Pilot. Ele é super pigmentado. Pra evitar dele ficar escorrendo, a gente passa um pouquinho fora aqui. Da linha d'água. Vou usar o mesmo pincel que eu usei na sobrancelha. Vou pegar uma sombra preta. E passar rente aos cílios. Isso vai evitar que o lápis escorra com o passar do tempo. Vai passando com calma. Agora, pra finalizar os olhos, faltando a máscara, né? Eu vou usar essa big, aqui da Avon. Tá velhinha. Não vai dar nem pra vocês verem direito. Mas ela é muito boa. Tá velhinha. Tá velhinha. Tá velhinha. Tá velhinhas. Tá velhinha. Tá velhinha. Tá velha. Tá velhinha. Tá velhinha. Não vai ligar a água. Com os olhos finalizados, a pele também, né? Eu venho com o batom da Colorplend. Esse daqui é o rosa destaque. Então, meninas, esse make é pra vocês arrasarem com o olhão, com o bocão e se jogarem. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueçam de clicar no gostei e se inscrever no meu canal.